Ah é, nós somos a VilaLav, tá começando mais um programa aqui no YouTube, Tô a seu erro, sou o Rano Mutano. Primeiro, antes de começar, eu tenho que falar uma coisa, deixa o like e se inscreva, e ativa o sino para receber todos os dias um vídeo novo, se não, o YouTube não manda vídeo novo para você, então precisa ativar o sino e se inscrever. E ativa o video e ativa o like, e se inscreva. Se você quiser comentar aí nos comentários sobre o vídeo de hoje e de outro dia que você quiser. Então, vamos para os nomes mais estranhos que existem. Eu estou aqui nas minhas mãos, uma lista de imensas de nomes estranhos, de pessoas, de animais, de crimes, de futebol e de cidade. Vamos começar pela pessoas abertos, demais, universos. Aperto corpos de Silva, A beschäftio acético-étnico de Silva, Afinal, que caminho de Nazaré, afeto, pra ser homem, deixar que eu amasse o pinto, alegria. Não conheço nenhuma pessoa com esses nomes. Agora falamos de cidade, vou falar o nome da cidade, e depois vou falar o nome do estado, que fica essa cidade. Almoço, Pará, então quem tá com fome é Pará e no estado de Pará. Que piada. Alô, Brasil. Matou todos. Bem bom. Paria. Carata. Curias. Para mim, Carata é o nome de um país. Melhor que isso, para mim, ela é só o nome de um país. Mas tem. Não conhece. Caramelo. Minas Gerais. Feliz Natal. Matutuz. Levanteria. Tocantins. Nova York. Nova York. Maranhão. Então, se você não tiver dinheiro e querer passar o refém em Nova York, passa aqui mesmo. No Brasil. Tem uma cidade que chama Nova York que no Maranhão. Então, quando alguém fala pra você que Nova York fica nos Estados Unidos, fala, levanta a mão e fala, não fica. Porque aquele youtuber falou que fica no Brasil, no Maranhão. Não sabia disso. Eu não sabia disso. Que existia uma Nova York que aqui no Brasil. Agora, famos times de futebol, vou falar só o nome de times, não vou falar o nome do país que vive. Boa sorte, futebol trupe. Canto do Rio, futebol trupe. Cidadania, futebol trupe. E entretanto, tem uma porrada de nomes pesados nessa lista, mas não vou falar todos porque esse vídeo ia ficar comprido. Se poupir aí até a mesma duração que um filme na Netflix. Falando sério. Agora animais. Aie, aie. Para mim, aie, aie. Aie, aie. Uma música de Aie Music, tá praia. Cagatua. Isso eu conheço que é uma arfe muito típica aqui no interior de Minas Gerais. Cagatua. E aie, aie. Para mim, aie é aie é aie, e aie é aie. E aie é aie. Eu não sei como que pronuncia. Diabolito. Para quem é religioso tem pavor desse novo. Então, com certeza não deve custar do animal. Porque só o nome dele espanta. Então é isso. Se você gostou desse vídeo deixa um like. Se inscreve. Deixa aqui nos comentários. Se você quer uma parte 2. Se você quiser participar do grupo do Facebook do canal. Vou deixar aqui na descrição. Se você quer participar do grupo do WhatsApp. Vou deixar o meu número aqui para eu adicionar você. Então, obrigado pela audiência do canal. Entrando. Amanhã vai ter desafio. Vai ter um desafio que eu vou fazer tatuagem. Vai ter outro desafio que eu vou pintar o cabelo. Vai ter outro desafio que eu vou falar no 3 de uma. Então, tá bom? Falou. Até. Até a próxima. Fui, tchau.